Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade e dos países de língua portuguesa. Música Crianças timorenses e líderes sentam-se a mesma para discutir problemas e procurar soluções. O Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, INDICA, juntou no Centro de Convenções de Dili, na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, crianças, líderes nacionais e parceiros de desenvolvimento, como a Unicef, para um diálogo sobre os direitos das crianças. O objetivo foi ouvir as preocupações dos jovens. Este é um momento oportuno para as crianças apresentarem as suas preocupações e seus problemas. Os participantes são crianças das escolas públicas e privadas de Dili. Temos também participantes especiais, como as crianças com deficiência, as crianças que recolhem lixo em Tíber e as que vendem na rua, para que possam apresentar as suas preocupações aos nossos líderes. O representante das crianças destacou a fragilidade do sistema educativo, como os problemas de infraestrutura, falta de professores especializados, de bibliotecas, de manuais escolares e de merendas nutritivas. Como sabemos, ainda há um longo caminho para a educação inclusiva, em termos de infraestruturas escolares, para acomodarem os nossos irmãos com deficiência e ainda faltam professores especializados em educação especial. Falamos ainda da falta de bibliotecas em todas as escolas, da falta de manuais escolares que dificultam o estudo, merenda escolar não é nutritiva, além de outros problemas que afetam o ensino pré-escolar e o ensino básico. Olávio ainda falou de problemas como a má nutrição, abandono de bebês, trabalho infantil, violação sexual contra menores, violência física e verbal contra as crianças e de falhas no sistema de saúde. A taxa de manutrição ainda é alta em Timor-Leste. Há muitos casos de crianças que sofrem de doenças de sangue e outras para não falar de falta de postos de saúde nas áreas remotas e da falta de médicos e parteiras. São já muitos casos de pessoas que deitam o bebê no lixo, de violação sexual contra menores, A violação física e verbal tornaram-se habituais na escola e na família. Os pais usam os filhos para fazer negócio nas ruas, para sustentar a família. Espero que, através deste diálogo, possa surgir uma resposta positiva. O representante da Unicef em Timor-Leste, Bilal Durrani, citou dados preocupantes e ressaltou que a organização está empenhada em buscar soluções. Quase metade das crianças timorenses vivem na linha pobreza. 65% das crianças até 5 anos sofrem de anemia. As crianças são o centro da nossa atenção e iremos procurar uma solução. A Associação Professores denuncia casos de nepotismo e partidarismo na contratação de 1.715 docentes voluntários. O processo de seleção começou no ano passado com a abertura de 2.111 vagas para os 5.588 professores voluntários em todo o território. Numa primeira fase, foram aprovadas 1.715 vagas. Porque algumas pessoas que foram selecionadas não apareciam nas escolas para ensinar e agora o nome delas está na lista de contratação que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto publicou. Existem casos de nepotismo e partidarismo neste processo de seleção. A Associação de Professores quer intensificar a fiscalização deste processo de recrutamento. Começaram por pedir aos diretores das escolas que reportem todas as irregularidades à Associação. É uma situação que levou à discussão das condições de carreira dos docentes timorenses e da qualidade do sistema educativo. Se um educador enfrenta problemas, o que acontecerá com os estudantes? Se queremos um bom sistema educativo, precisamos, em primeiro lugar, de tratar bem os professores para poderem educar bem os estudantes. Na terça-feira, dia 14 de fevereiro, os professores manifestaram um desagrado perante a lista publicada pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Os professores voluntários consideram que é um problema que deve ser investigado pela Comissão Anticorrupção. O professor Marcelo Caetano é um dos que se sente prejudicado. Somos 26 professores voluntários na Escola Básica Maumeta, mas contrataram só cinco. Todos eles são família do diretor. O filho do diretor, que é também voluntário naquela escola, não dá aulas nem exame aos alunos. Entretanto, o nome dele está na lista. Por sua vez, o ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, pediu aos docentes para fazerem uma reclamação por escrito. O Instituto Nacional da Meteorologia de Moxambique alertou para a ocorrência de chuvas intensas nas próximas 24 horas na região centro do país. Destacou a província de Sofala como uma das que mais pode ser afetada pelas intempérias. Temos um centro de baixa pressão na Beira, desculpa, em Sofala. Então, esse sistema está a trazer consigo muita chuva, aguaceiros neste caso, principalmente para a zona centro do país. Então, para a zona sul do país, nós temos uma guixa de altas pressões. Consecutivamente, teremos chuvas em Maputo e no interior da província de Gaza. Então, nos próximos dias, em suma, em todo o país, espera-se chuva moderada, forte, localmente muito forte. Principalmente nas zonas centro, nas províncias de Tete, Manica, Sofala e Zambese. Para a zona centro do país, espera-se até 50 milímetros, que é muita chuva, não é muita chuva. No caso, o nosso medo é sempre o mesmo, uma coisa similar ao ciclone da idade. Estamos longe de uma coisa similar para esta época chuvosa, pelo menos para o centro de Moxambique. Cada ciclone é cada ciclone, tem suas características, tem a sua evolução. Então, nós não podemos dizer uma coisa está longe, porque nós não sabemos o que nos espera. A época chuvosa ainda está a caminho, ainda está em percurso, então não sabemos. Nós, como vimos nos últimos anos, também as chuvas têm prolongado para maio, coisa que não acontecia nos últimos anos, mas agora já acontece. Então, temos uma época chuvosa pelo caminho. Eu noto que há alguma diferença, porque a defestação já está muito acima. Nós já temos, por exemplo, chuvas muito acima do que era o normal, do que era o esperado. Chove pouco, mas quando chove, as intensidades são, como é que eu posso dizer, a quantidade é muito elevada. Em Moxambique, Agostino Fátima perdeu tudo devido às inundações nas vésperas do seu aniversário. Embora agora desalosado, a festa foi feita pelas pessoas que com elas sobreviveram à fúria da água em Maputo. Mais de 39 mil pessoas foram afetadas pela chuva intensa que se abateu sobre a região de Maputo nas últimas semanas. As enxurradas provocaram pelo menos nove mortos e bloquearam vias de acesso importantes à capital moçambiquena. Agostino Fátima perdeu tudo devido às inundações que sitiaram o município de Buen nas vésperas do seu aniversário. Estou um pouco triste no fundo do coração. Eu, por mim, gostaria mesmo de estar mesmo de rosa, de baixo para cima, tantos flores e tantos meus presentes que estou a perder do momento que estou aqui, através das cheias. Centenas de famílias foram abrigadas na escola secundária Joaquim Chissano, mas falta comida para todos. O governo não tem meios para auxiliar os desalojados e depende da ajuda de organizações humanitárias. Ainda precisamos de muito apoio, porque acho que a comida, em outras vezes, não chega para todos, cada maneira de organização. Há outros que não conseguem comer para ter a refeição. A situação é muito complicada, mas muito complicada mesmo. A gente tentamos viver nessas condições para que chegue o dia que a gente vai recolher para as nossas casas. A gente dorme no chão, não temos terra, não temos mantas, porque quando saímos das nossas casas não tínhamos nada. É só levar pasta. Há ainda o receio de que aumentem as doenças relacionadas com a água estagnada. As doenças frequentes aqui são as gripes, as cefaleias, talvez por causa do estresse das pessoas. As doenças provocadas por águas estagnadas, estou a falar das hipersensibilidades a águas. E, mais ou menos isso, ainda não resistamos casos de malária, graças a Deus. A ocorrência de inundações é um problema recorrente nesta altura do ano em Moçambique, que está em plena época das chuvas. Ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado. O primeiro-ministro português afirmou que a invasão da Ucrânia não pode retirar a atenção da Europa em relação à África. António Costa acelentou que é preciso fazer cumprir os projetos conjuntos dos dois continentes. Dos diferentes temas bilaterais que temos sempre em desenvolvimento, apontarmos uma data para a minha próxima visita à Angola e para podermos assinar o novo pacote de cooperação estratégica. E também para vermos como é que cada um possui, e ambos em conjunto, podemos ajudar a dar um novo impulso a esta relação entre a Europa e a África. Nós, depois da Cimeira UE, a África foi um grande sucesso. Logo a seguir, praticamente, a Europa foi fortemente atingida pela guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E isso, naturalmente, acabou por desviar um pouco as atenções. Mas é muito importante dar este sinal que, não obstante o que está a acontecer na Ucrânia, não obstante o que está a acontecer na Europa, é fundamental continuarmos a desenvolver desenvolver o trabalho que está em curso para criar esta nova união entre a Europa e o continente africano. Uma centena de enfermeiros de Lisboa e Vale do Tejo manifestou-se à frente às instalações da instituição. Os manifestantes exigiram o cumprimento da progressão salarial em função da avaliação e desempenho. O que nos traz aqui, já nos traz cá desde 2018, tem a ver com o cumprimento da lei, nomeadamente as leis de orçamento de 2018 e seguintes, que termina para a administração pública e para os enfermeiros o reposicionamento da remuneratória em função dos pontos de avaliação e desempenho. Esta matéria, a nível da IRS Lisboa e Vale do Tejo, sempre andou muito lenta e depois com a luta que fizemos a nível nacional em novembro com quatro dias de greve foi publicado um decreto-lei e umas orientações que ajudavam a agilizar este processo. O que até à data não aconteceu nesta IRS e lamentavelmente não entendemos porquê. A IRS Lisboa e Vale do Tejo é uma das seis instituições do país que ainda não reuniu com o CEP. Nós em 30 de novembro, depois saíram os diplomas, enviámos a todas as instituições do país uma fundamentação jurídica baseada na decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte e um pedido de reunião. Não houve resposta, reiterámos esse pedido em 22 de dezembro e continuamos sem resposta, continuamos sem reunião. Aquilo que pretendemos no imediato é saber que por que razão a IRS ainda não reuniu, ainda não tivemos a oportunidade de apresentar os problemas que vamos ouvindo dos colegas, portanto é necessário que efetivamente a IRS reúne e resolve esses problemas. Depois desta concentração vamos entregar uma moção reivindicativa, naturalmente não é hoje que pretendemos reunir, queremos ter um dia agendado para essa reunião e esperemos trazer já esse dia agendado desse contato que esperamos ter daqui a pouco. Em Portugal a crise na habitação condiciona as vidas de Maria Márquez e Ana Silva. Dois rostros de um problema identificado em sondagens recentes pela maioria dos portugueses. Será tema exclusivo do Conselho de Ministros desta semana. A crise na habitação condiciona as vidas de Maria Márquez e Ana Silva, dois rostos de um problema identificado em sondagens recentes pela esmagadora maioria dos portugueses e que será tema exclusivo do Conselho de Ministros desta semana. Para se chegar à casa de Maria Márquez, de 63 anos e viúva, há que furar as filas de turistas que se acumulam para entrar no Castelo de São Jorge. Forçada a sair pelo senhorio da casa onde morava no bairro da moraria, a auxiliar da ação médica teve de recorrer ao apoio de associações para conseguir uma habitação camarária num valor comportado pelo seu salário mínimo. Na moraria pagava de renda 220 euros, valor que continuou a pagar durante os dois anos em que a casa esteve em obras e que a obrigaram a ir viver com colegas. Quando voltou, recebeu uma carta de cessação de contrato, afinal, o senhorio precisava da casa. Recusou-se a sair, não tinha para onde ir, mas o assédio foi mais forte. Foi um processo difícil, mas depois consegui a casa. Acha que foi vítima de assédio durante essa altura por parte desse senhorio? Sim, porque ele ameaçava mesmo às vezes até da rua para a janela ainda estás aí, quando é que sais e coisas assim no género e tinha mesmo medo daquele homem, sim. Isso tem ainda hoje um impacto em si? Sim, muito grande. Muito grande mesmo. É um trauma? Exato, acho que isto vai-me acompanhar o resto da vida, não é? A gente tem que se moldar às novas coisas, mas há coisas que não se consegue esconder e quando surgem pessoas ainda a precisarem de casa porque isto não acabou, eles continuam a despejar pessoas. Fico triste, relembro o que passei. No Conselho da Amadora, a professora do primeiro ciclo, Ana Silva, recebe a Lusa na pausa para almoço. Não era de facto aquilo que eu mais idealizava nesta altura da minha vida, mas dadas as circunstâncias da minha profissão e o salário que tenho, não tenho outra oportunidade a não ser partilhar casa e viver apenas num quarto. O aumento de renda anunciado para julho já fez a professora natural de Braga tomar uma decisão quanto ao futuro. Não vai continuar por esta zona com um salário de 1.100 euros pagar cerca de 350 euros de quarto. Mas Ana já viveu pior quando ficou colocada no Algarve. Já tive a situação de ficar colocada no Algarve, tive que alugar uma casa e em julho tive que sair da casa porque o preço aumentava cerca de 1.500 euros por quinzena. Nessa altura tive que andar à procura de outra solução, inclusive é o parque de campismo, que também era um valor completamente absurdo. Tive a sorte de encontrar uma família que me facilitou a casa a um preço justo. Nos bairros do Centro Histórico de Lisboa vivem perto de 10 mil habitantes que vêm diminuindo mais ou menos ao ritmo a que aumenta o turismo. Cerca de 48 mil prédios desocupados e inabitados fazem do município de Lisboa o líder dos alojamentos vagos, segundo o diagnóstico apresentado recentemente. Em Portugal, a Comissão de Trabalhadores da TAP acusou a gestão da empresa de tentativa de estrangulamento da ação das organizações representativas dos trabalhadores. O motivo tem a ver com a colocação de entraves, a realização de um plenário seguido de marcha nas instalações. Ao contrário daquilo que tem acontecido ao longo dos anos, desde os 25 de abril, esta Comissão Executiva decidiu pôr entraves à realização do plenário e da marcha, dizendo que sofre de ilicitude porque nós não definimos serviços mínimos e essenciais. A comunicação que seguiu para a administração a informar do plenário e a preutilização das instalações é exatamente igual àquela que se manda sempre que é um plenário e nunca houve entraves a que esse plenário se realizasse. Sempre houve bom senso por parte da empresa de informar as FIAS e deixar-se definirem em cada serviço quantos trabalhadores se podem ausentar. Há aqui nitidamente uma tentativa de estrangulamento da ação das ORTs. Nós achamos que por forma a haver uma paz laboral e social na empresa forçada obviamente porque os trabalhadores não estão de todo satisfeitos com tudo aquilo que a administração tem vindo a fazer com as políticas desta administração. Para uma questão de percepção externa. Para uma questão... Exatamente, porque convenhamos se o objetivo da Cristina, o Remier, o Videner é de implementar o plano de estruturação e chegar a Bom Porto para receber os 2 ou 3 milhões que lhe foram prometidos cumprir-se os tais objetivos e vender a empresa que também deve ser um dos objetivos que estão no contato e ela embora eu desconheça. Com certeza que uma empresa que não tem paz social não é tão apetecível como uma empresa que tem uma paz social nem que seja forçada. O Banco Europeu de Investimento diz estar disponível para financiar projetos do PRR nomeadamente na habitação e transportes. O objetivo visa complementar verbas face aos aumentos de custos relacionados com inflação. Os fundos do PRR e o financiamento do BEI são complementares e portanto os fundos do PRR como sabem bem tem uma componente de subvenções portanto de dinheiro que é entregue e que não é possível ser reembolsado e tem uma parte de empréstimos. O BEI enquanto banco como disse tem dois tipos de produtos que vamos à disposição empréstimos e a concessão de garantias. O que leva a que o PRR tenha sido e esteja a ser utilizado eminentemente para projetos no âmbito público ou das políticas públicas e em que o BEI financia projetos que não estão cobertos pelo PRR ou que não estão cobertos a 100% e portanto em que estamos precisamente disponíveis para cofinanciar esses projetos. Isto para lhe dizer que existe uma complementaridade mas quando há diferentes instrumentos de financiamento nomeadamente subvenções que são entregues e que não são reembolsáveis obviamente que os governos têm uma preferência por afetar esses recursos da forma que entendem mais eficiente o que é perfeitamente o que é adequado e legítimo e que é o que é o melhor interesse dos cidadãos e portanto os governos têm estado nesta primeira fase até pelos prazos que são relativamente apostados a afetar essas subvenções. Agora sim esperamos que no futuro o BEI possa continuar ou possa ter um papel relevante naquilo que são a implementação também dos projetos do PRR quando eles não estejam completamente financiados. O presidente do Conselho de Administração da Lusa defendia que o valor social da agência é muito maior do que o valor econômico. Destacou a importância da instituição na defesa da língua portuguesa e na inclusão. Este no ar é o retrato do país e do mundo mas tem muito a ver com os jornalistas da Lusa e com toda a rede que a Lusa tem não só nacionalmente como internacionalmente. Ou seja, é completamente abrangente. Nós temos aqui fotografias de Timor como fotografias do Brasil temos fotografias de Angola de Cabo Verde Maputo temos fotografias marcantes de vários fotojornalistas temos textos também excelentes que não mencionei mas menciono agora que também é verdade temos um vídeo muito bom que está no QR Code e tem no fundo uma transversalidade relativamente de tudo o que é bom e que é muito bem feito na Lusa. É muito importante conhecer a Lusa por fora deste meio porque na altura quando eu tomei este cargo de Presidente do Conselho de Administração o livro existia mas era para consumo interno e acho que ele é tão bom tão bom que devo transmiti-lo para fora da Lusa e devo partilhá-lo com a sociedade portuguesa e com a sociedade internacional mas com a sociedade portuguesa claramente e acho que tem sido um sucesso e o grau de adesão dos participantes que têm vindo aqui o Bernardo Pires de Lima em Lisboa Pacheco Pereira aqui o ano passado com a Ministra da Ciência Elvira Fortunato e com o Arturo Santos Silva no Porto esta vez é no Porto no Porto acho que prova que há uma grande adesão para falarem sobre a Lusa normalmente eu sou conhecido pelo senhor anuário com qualquer sítio que eu vou levo o anuário atrás de mim e dou o anuário e muitos não conhecem a riqueza e a quantidade aquilo que eu falo ao nível de quase 300 mil conteúdos e os tais 46 mil fotos e vídeos que temos e áudios que temos pessoas conhecem só a ponta do iceberg e o que eu quero que conheçam não é o iceberg todo mas ver a realidade da Lusa com o valor em que o nosso valor é um valor para além do valor económico quer dizer que não é só o valor social o valor social é muito maior e isso tem que ser transmitido o valor social da Lusa é muito grande para além do valor económico que no fundo é o custo de uma fotografia ou o custo do anuário não é esse o maior importante o maior importante é o valor social da Lusa não só ao nível da inclusão ao nível da defesa da língua portuguesa ao nível das várias geografias e mantê-las unidas transmitir aldeias que ninguém conhece de memória aqui a Ferreira do Zezer N situações que eu não conheço as festas do nosso Senhor da Agonia que eu conheço mas que provavelmente se calhar outras festas que eu não conheço e isso é estarmos mais juntos Pacheco Pereira a quem coube a apresentação do anuário da Lusa 2022 considerou que esta obra retrata o ano mais importante do século XXI justifica sua importância por a história do mundo ter mudado drasticamente este ano destacando a guerra na Ucrânia As fotografias são todas de grande qualidade mas o anuário de uma agência noticiosa não vive apenas a qualidade estética das fotografias vive também da sua importância noticiosa ou seja as pessoas olham para as fotografias e as fotografias devem ajudá-las a entender uma realidade e desse ponto de vista não é a estética da fotografia que é relevante embora evidentemente a transmissão dessa informação ganha muito com a qualidade estética das fotografias e portanto elas são obviamente dominadas pelos acontecimentos de 2022 onde se destaca sem dúvida a guerra da Ucrânia a guerra da Ucrânia é um acontecimento que vai marcar as próximas décadas não é anos é décadas e necessariamente nós não sabemos como é que vai marcar mas uma coisa é certa será sempre uma realidade como são as realidades da guerra cruéis e ao mesmo tempo perturbadoras da sequência dos acontecimentos históricos isso é a matéria de uma agência como a Ucrânia a guerra com os meios modernos com explosivos de alta potência com mísseis com ataques de aviação é uma guerra em ambiente urbano ou seja em casas e prédios que não são muito diferentes daqueles que se encontram em certas partes de Lisboa é particularmente violenta é particularmente destrutiva e é particularmente comertiva em Portugal o Carnaval de Torres Vedras vai este ano mostrar a habitual sátira política e social através de carros alegóricos animados com esta inovação os artistas pretendem assinalar o ano de centenário O Carnaval de Torres Vedras começa hoje nos estaleiros luta-se contra o tempo para concluir os carros alegóricos conhecidos pela habitual sátira política e social saem para a rua a partir de sábado nos corços diurnos e noturnos em ano de centenário reforça-se o investimento além de se mostrar as tradições é oportunidade para os artistas inovarem pela primeira vez os carros alegóricos vão ser animados Tentámos ir para um caminho um pouco diferente como eu já falei em tornar os carros mais animados mais interativos também para projetar um bocadinho o que é que será o futuro do Carnaval Eu não quis ir pela guerra o grande verso de Rússia fui tentar elegerar há aqui um desafio entre o Petinho já fez o que tinha a fazer no planeta Terra e foi desafiar o Darth Vader para um jogo de xadrez Tentei elegerar uma coisa que não dá para elegerar mas a mensagem está lá toda a mesma e esse carro sim já é um carro muito mais moderno com muito movimento são quatro movimentos o mesmo carro com som também portanto vai ser acho que um carro bastante impactante e depois temos um carro que foge completamente do baralho esperemos que as pessoas gostem tem a ver com a política ambiental com realmente o que nós andamos a fazer ao planeta Terra uma abordagem radical dura e crua mórbida que pode não ter muito a ver com o carnaval mas eu acho que tem tudo a ver com o carnaval de Torres nós temos que pôr o dedo na ferida e temos que chamar a atenção a este problema também com um investimento de quase um milhão de euros a cidade prepara-se para receber mais de meio milhão de visitantes nos seis dias da folia são dois anos sem carnaval organizado por um lado e por outro lado é o ano do centenário e portanto juntando as duas coisas temos realmente aqui um ano em que o evento nós esperamos que seja efetivamente memorável estamos preparados em todos os aspectos quer ao nível da segurança quer ao nível da saúde da proteção civil portanto estamos perfeitamente seguros de que os nossos preparativos são para uma expectativa pode ser até superior aos a um milhão de foliões aqui assim no nosso carnaval Conhecido por ser o mais português de Portugal este carnaval foi considerado património nacional em 2021 A ideia inicial era que viesse a ser património mundial património da humanidade cultural da humanidade e portanto nós vamos sempre pensando o nosso caminho nesse sentido apolativamente com calma e portanto fazendo realmente a recolha que devemos fazer o trabalho que devemos fazer O carnaval começa hoje com o curso escolar com 9 mil crianças e jovens e a chegada e entronização dos reis Depois de dois anos sem festejos devido à pandemia de Covid-19 este ano regressam os habituais cursos diurnos e noturnos em que desfilam carros alegóricos e de milhares de mascarados O evento volta a ter quatro palcos ao ar livre com a atuação de artistas e DJs e animação em bares e discotecas Foram as informações de hoje voltamos na quinta-feira Até lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto